Estamos de volta e falando pra vocês, né, sobre salto. É claro, é uma coisa que mexe muitas mulheres, porque ao acordar a gente já tem que ter aquela boa chinelinha, confortável. Quando sai já fica pensando, meu Deus, hoje eu vou passar o dia na rua, tenho que ter um salto confortável, mas eu quero estar na moda. Olha só o meu salto que eu tô hoje, né, inclusive eu tenho discopatia lombar, tenho que usar calçados com meia pata, que é esse apoio na frente. E eu tô com um mule, que é super tendência, ele tá justamente no mesmo tom do meu vestido, né, ficou aquele tom monocromático. É um marrom, é um chocolate, perfeito. E o saltinho dele, gente, se tiver dois dedinhos é muito, não dá pra câmera focar pertinho, né, mas você já percebe, né. E eu fiquei elegante, mas não precisou estar com um salto altíssimo, ó, deu certo agora, ó, tá vendo? Não precisou ter aquele saltão. Mônica, mas eu já quero com um salto mais alto. Temos essa mesma opção com um salto mais alto. Por isso eu convidei a empresária e psicopedagoga, né, Laura Célia, que está aqui conosco. Deixa eu afastar minha cadeira mais pra cá, pra ficar pertinho dela, né. E não é porque eu vou provar a sandália, né. E aí ela está aqui, linda e maravilhosa, inclusive de IMR. Vou pedir antes de cumprimentar ela que ela levante e mostre esse look IMR Closet, que é da minha parceira, a Itainara. Olha só como ficou lindo. Ela é sempre minha loja preferida, Mônica. Preferida, tem tudo, né, nas tendências. É um listrado, né, que é o risco de giz no cinza com o branco. E você colocou uma sandália prata que faz parte da sua história, gente. A Laura Célia é uma mulher batalhadora, né, já trabalhou na educação, hoje está com a psicopedagogia. E ao mesmo tempo se desdobrando, vendendo lindos calçados, trazendo essa consultoria pra mulherada, né. Isso, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Mônica. É um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho da minha história, do meu trabalho. Você que me acompanha desde o início aí, da minha correria aí com vendas de sapatos. Já fiz até ensaio dela, gente, grávida no sítio do meu pai, né, da primeira filha que... Menina, a filha já tem hoje quantos anos? 15 anos. 15 anos, eu já estou velha, viu? E como ela é o nosso desfile da semana, roda a vinheta já com a nossa primeira modelo que vai entrar. Laura, e assim, as tendências não param, a gente quer um calçado todo dia, tem que ter um preço maravilhoso, tem que ter as mil e uma possibilidades. Me conta dessa coleção que você trouxe já com a primeira modelo, que inclusive é a Manu, lá da agência The Watch Models. Manu arrasa, me conta sobre essa opção no Marfim, que é o OFF, né? Isso aí, Mônica. A gente trabalha com coleção, nós temos novidades toda semana, trabalhamos com marcas originais e marcas de nome, como a Visano. Esse calçado que ela está usando é da Visano, com um saltinho bloco estruturado. Para até parar o pezinho para o nosso cinegrafista focar bem pertinho, inclusive a Visano saiu na frente e trouxe agora as bolsas também, né? Exatamente, Mônica. Hoje é o carro-chefe da nossa loja, as bolsas da Visano e da Via Marte. Menina linda demais. E aí a gente tem essa opção do OFF, mas eu já quero algo que eu uso no dia, mas eu dou aquela esticadinha à noite, ou já pensando no final do ano, nas festividades, porque o brilho pode ser em qualquer ocasião. A gente tem agora o nosso modelo que é a Gabi, né? Que vem trazendo agora uma opção com leve brilho na parte da sandália na frente, né? E o salto taça que continua. Exatamente. A nossa coleção é a coleção brilhar, Mônica. Para os clientes que não gostam muito da sandália com brilho total, como essa que eu estou trazendo aqui no meu look, a gente escolheu modelos monocromáticos com toque de brilho, né? Então o brilho veio com tudo e veio para ficar nessa coleção. Pode focar mais na modelo mesmo, gente? Para poder ter aí um momento para as outras já irem se trocando. E eu estou aqui trocando a minha também. Então a bolsa da modelo está linda, que é uma bolsa dourada, né? Exatamente. A Via Marte lançou uma coleção brilhar também, que é sucesso. Minhas clientes amam a Via Marte, tanto no calçado quanto na bolsa. E está pronta. Está pronta para o dia e para a noite. Eu costumo dizer, Mônica, que brilho a gente usa de dia e de noite. Eu também, né? E se não for para brilhar eu nem saio de casa. E agora a gente vai com o próximo modelo, que é a Gabriela. É porque são dos Gabrielas, né? E a Gabi está toda... Ela já está pronta, vai para a Micarina, né, meu amor? Exatamente. E você vai, né? Qual bloco você vai? Vamos embora. Vamos embora, porque eu estou lá sexta-feira também. Então olha aí o tênis, né? Esse é o novo tênis da coleção da Via Marte. É um tênis mais robusto, que é o que está na moda agora, sabe? Ele é muito pedido na coleção, porque as mulheres amam conforto. Amam passar a noite inteira em pé com conforto. Então, para as meninas aí que vão para a Micarina, me chamem, porque tem uma coleção perfeita de tênis para você. Aí a bolsinha, né, ela pode usar tanto nessa opção de ladinho, como ela pode soltar a corrente e colocar ela inteira, ficar toda no comprimento ou transversal. Isso, a mini bag veio com tudo. Então, assim, antes a gente usava uma mini bag para a noite, para a festa à noite. Hoje a gente usa a mini bag para todos os momentos, né? Tanto o dia quanto a noite. Pronto. Praticidade na nossa coleção, Mônica. Enquanto a ultramodelo entra, a gente vai agora só pedir uma pausa para uma dica do R Carvalho, que é o meu supermercado. Eu sei que tem um perto da sua casa. Sim. R Carvalho é tudo de bom, tem ofertas todos os dias. E a gente vai ver o que tem hoje na quinta-feira. Eu acho que hoje é a quinta da limpeza. Vamos conferir? Quinta da limpeza, higiene R Carvalho. Absorvente milho ou amacete de roupa sonho 2 litros, R$ 9,90. Água sanitária Olimpo, detergente Brilux ou sabonete Albany 1,59. Vassoura Santa Maria 7,29. Desinfetante Brilux ou sabão Bente V, R$ 7,59. Desodorante Mood, R$ 5,50. Detergente pó Urca, R$ 2,49. Lava-roupa Brilux, R$ 7,99. Papel higiênico Cotton, R$ 5,89. Sabonete CN 1,25. Papel toalha social, R$ 3,19. Homo Pó, R$ 6,59. O seu supermercado. Lançamento. Olha aí, gente. Seu supermercado, a gente que fala em sandálias ao mesmo tempo, é um mundo, né? E olha, agora a gente vai falar, Laura, dos metalizados. A Via Marte trouxe essa opção de flat que ela vem no metalizado, mas tem a tornozeleira que dá toda uma beleza nos seus pés. Olha, tem ela no dourado. Papete é vida, a flatform é vida, né? Ela veio pra ficar no lugar da rasteirinha, aquela rasteirinha mais simples pra o dia a dia. Então, a mulherada prefere uma flatform. E por que não brilho? Que é a tendência do metalizado, não é isso, Mônica? E a nossa modelo agora tá entrando, mostrando pra gente o brilho do rosé gold. Laura e Célia, rosé gold. É muito Laura e Laura, adorei, viu? Tudo de bom. Além do dourado, a gente trouxe a proposta do rosé gold. E do cobre também, que é uma cor que ficou nessa coleção e que é toda uma aposta agora pra final de ano. Olha só o charme dessa mini bag. Muito perfeita, muito brilho. Solta a corrente da bolsinha pra gente colocar ela no inteiro, como também fica linda. E também, se quiser, pode usar transversal. Ela é show de bola, ó. Muito prática e cabe não só o seu celular, como o seu bom gloss, né? E sem falar, Mônica, que hoje o Tamanco também é um dos mais pedidos na coleção pela praticidade, né, de composições de look do dia a dia. Isso mesmo. E aí, você vai linda e maravilhosa, sai, depois você vai com o seu amor sabe pra onde? Pra bolsada girassol. Então, já já entra o próximo modelo, mas você pode, assim, como a nossa modelo, ir pro jantar e tudo. E aí, você quer, tipo, dar aquela esticadinha, mas você quer ir pra um lugar confortável, agradável, pra conversa ser mais segura, né? Não é aquela coisa sigilosa. É você se sentir à vontade. Tem coisa melhor do que a gente estar com aquele alguém ao nosso lado, né, Laura e Célia? É sentar e conversar, tomar um bom vinho. Você prefere um drink, um champanhe ou um vinho? Eu amo vinho. Vinho. Um vinho. E você tem cara de que toma tinto seco, né? Que é quem sabe tomar um bom vinho mesmo. Você tem cara de que é uma boa degustadora de vinho. Muito bem. Olha essa banheira, Laura e Célia, que tudo. Olha esse coração. Uma maravilha. Então, leve seu amor para a pousada girassol, pra aquele momento. Olha essa suíte de 365 tons de cinza. Muito maravilhoso. Meu Deus do céu. Gaete, se você ficar amarrada aí, o que vai acontecer depois, Gaete? Gente, nas correntes, nas correntes da vida. Ui mesmo, é isso mesmo. Uga, 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 ei. Arrasou. Então vai lá na pousada girassol, que você vai ter aí o melhor preço. A cozinha 24 horas, uma delícia pelo nosso chefe. Eu até disse pro Gaete, gaete nossas reuniões de pauta pra gente não ter cobrido isso do nosso lado. Nós vamos sentar num lugar agradável e silencioso. Porque é tanto veneno, a gente vai pra dentro do nosso uíste dessa. Qual o mal que faz? Nenhum. Meu marido me permitia com você, seu marido também, então tá tudo certo, né? Por isso que ele foi pra suíte Labela e Biju comigo. Então é isso, venha para onde o amor acontece. Olha a suíte blue. É tudo blue mesmo, ó. Tudo azul, todo mundo. Perfeito. E voltando pro nosso desfile, né? Vamos mostrar. Me diz se você tá sentindo super confortável, né, Gabi? Além de bonita, confortável, pronta pra qualquer ocasião. Olha o escarpão que ela tá aqui. Lembra o que eu tava usando agora? Exatamente, Mônica. O sling bag chegou com tudo. E essa bolsa também é maravilhosa. Dá a visando. Linda. Com essas aplicações. É uma bolsa média. Os repites dourados, né? Uma bolsa média que vai com tudo aí. Tanto dia quanto noite. Ela tá pronta. Já quer a visando, patrocinando o nosso programa. Já vou logo mandando um recado pra empresa. Porque a gente precisa mostrar pra mulher piauiense, maranhense, todo o Brasil que nos assiste. Eu tô, inclusive, olha aqui, com uma visando preta. Eu troquei, não faço demais. Eu tirei aquele escarpão e coloquei essa aqui que é em salto bloco. Deixa eu ficar aqui do lado da modelo, ó. Como ela é linda também, ó. Perfeita. Essa é uma das mais pedidas porque ela tem o forro alcochoado, né? Isso. Ela é toda em trabalho do alcochoado. Nós também trabalhamos com a linha Comfort da Modari, que é do Grupo Beira Rio. Mas ainda não trouxe porque era um estilo que eu queria mostrar demais. Coleção festa, porém, é uma das mais pedidas também, Mônica. Olha que linda essa sandália. Laura e Célia, que é só um spoiler, porque o nosso tempo é tão curto. Não deu pra mostrar tudo, mas eu já quero convidar aqui as modelos pra mostrar essa opção de papete no prata que a gente mostrou adorada. A gente tá com essa outra opção aqui, bronze que você falou, é? Não, nu, aquela lá? Isso, é bronze. Bronze, linda demais, né? E as nossas modelos da agência The Wals Models. Já já a Laura e Célia vêm pra incrementar o time aqui das modelos porque eu quero falar pra vocês, e a gente volta já pra fechar o desfile com tudo, da maior loja de peças de moto. A gente tem aqui um capacete, a gente tem aqui a opção da bateria e a capa térmica pra acabar com o calor na sua moto. Então, a gente vai agora converter com dicas especiais e ofertas dela que tem uma ampla variedade de peças e acessórios que é a maior do Brasil, que é a Caninana Motos. Caninana Motos, a maior loja de peças, acessórios e serviços do Brasil. Bateria volts, 5 e 6 amperes, 89,90. Bauleto, 80 litros, 165 reais. Peso guidão universal, sem murcha, 29 reais. Capacete Gol, 84,99. Retrovisor Mini Kawasaki, 54,99. Capa banco térmica, 16,99. Kit relação, a partir de 38 reais. Caninana Motos, a maior e mais completa do Brasil. E é isso aí, gente. Foi muito bom estar com vocês, né? Agradecer aos nossos parceiros, né? O tempo tá super curto. Obrigada, Laura e Célia. Beijo. A gente volta com mais dicas em breve. Obrigada, meninas. Estamos aqui todas encerrando de Laura e Story. E dizer que, na nossa programação, né, Gaeta? Só entra rapidinho pra convidar todo mundo pro Boca a Boca, que você vai deixar os detalhes e informações aí sobre a partida do nosso querido Cid Morira, né? Olha, rapidinho. A gente conseguiu um minuto pra falar desse assunto. Vamos pra lá, então, professor. Vamos lá, aqui pro nosso telão. Obrigada, meninas. Beijos. Tchau, tchau.